Alexandre XRE300 Estamos aqui em Recife Fui convidado pela Tokyo Kawasaki Um cocktail no dia anterior à inauguração Hoje é sexta-feira Dia 27 E estou indo ali Na Avenida Mascarenhas de Moraes Prestigiar A nossa Nova Loja Kawasaki Aqui em Recife Até então a loja mais próxima Era em João Pessoa Na Paraíba E a minha moto do dia a dia É essa aqui viu Kawasaki Vest 650 Tourer 2018 Agora vai ser melhor para Fazer as revisões Manutenção Em geral Quando quiser fazer um passeio mais longo a gente vai lá na outra né De João Pessoa Vou na de Salvador Eu estou indo por aqui pela Avenida Recife Vou pegar aqui o viaduto Tanque Pedro Neves E pegar a mascarinha de Moraes ali Tem outros caminhos Tem outros caminhos Tem outros atalhos Até mais perto Mas pelo horário eu vou por esse aqui Vamos lá Paso 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar espaço no corredor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a direita o Geraldão. Ginásio de Sportes. Cuidado com a Mercedes. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Eita, o drone está dentro da loja Show da bola, meu velho Eita, o drone está dentro da loja